Música 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 E agora o trio levou Mas por favor, sem noção E vejo boaә disxênia Sei oção E vejo como a vigília Sem ação E vejo como a vigília Sem ação E vejo como a vigília Sem ação E vejo como a vigília Sem opção, me dei de volta a Virgínia Sem opção, me dei de volta a Virgínia Sem opção, me dei de volta a Virgínia